Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Tudo certo? Tudo tranquilo, gente. Tudo tranquilo, graças a Deus. Como vocês passaram o domingo maravilhoso. Trabalhando. É isso aí. Adoro. Amanhã é segunda-feira, né? Minha gente, vamos seguir então colorindo uma página aqui deste livro da Jojo, né? Do Christmas, não é? Johanna's Christmas. Ou as cores do Natal na nossa versão nacional, né? Isso. E, gente, eu sigo aqui colorindo com meus lápis da Stedler Aquarelável. Trinta e seis cores. Exatamente. E também tô com meu caderninho aqui de anotações. Pessoal, tô muito feliz que vocês estão curtindo, né? O caderninho. Nossa, tô tão, assim, alegre com isso. Eu fico tão, como é que fala? Orgulhosa. Orgulhosa, né? É. O pessoal tá recebendo e postando, o pessoal fazendo pedidos, né? E a gente tá procurando sempre melhorar cada vez mais, tá bom, gente? Mas eu agradeço a paciência que vocês estão tendo com a gente, né? A gente tá aí um pouquinho mais de um mês, né? Foi outubro. Vou fazer dois meses agora. Vou fazer dois meses que a gente tá envolvido com isso, assim, aprendendo aqui na luta, na raça, né? Então, a gente fica feliz que vocês estejam gostando e principalmente que vocês estão nos apoiando, sabe? Isso aí. Muito feliz mesmo, gente. Tá, então, hoje eu vou fazer essas folhas grandes aqui, gente. Vou usar a mesma numeração que eu já tinha usado nessas pequenininhas aqui, com esses tonzinhos de oliva, que vocês sabem que eu amo esses tons, né, gente? Então, eu vou separar aqui o oliva claro, o verde oliva, o siena queimado e o sépia. Essas cores aqui, ó, das folhas grandes. Beleza. E eu vou lendo quem tá por aqui, tá bom? Sim! Vamos lá, tá por aqui, Ana Cláudia Caldeirão. Boa noite, amados. Maria Regina de Bertofrega. Boa noite, casal querido. Boa noite, turma. Boa noite. Deixando o like, vamos para a live que está show. Obrigado. Obrigado, Maria Regina. Pathy Mangrich. Boa noite, pessoal. Boa noite, casal querido. Oi, Pathy. Boa noite, Pathy. Raianinha Souza por aqui. Oi, oi, casal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Raianinha. Raianinha sempre com a gente, né? Tá na televisão, Fia. Raianinha, a gente assiste a gente na televisão. Ah, é? Opa. Muitas vezes. Raianinha fez o Enem hoje, né? É mesmo? Como é que será que eles foram na prova? Ah, pessoal, a gente tava toda na torcida por vocês. Ah, me conta, gente, como é que foi a prova do Enem? Nível Bonetes. Boa noite, casal amado. Boa noite, galera. Boa noite, Nilvinha. Eliane Rosário por aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, casal lindo. Boa noite, colorideiros. Fiquei na moita, pintando junto. Like dado. Obrigado, Dani. Denise, Gomes Machado. Boa noite, Carol Gabriel e pessoal. Boa noite, Denise. Tudo bem com você? Dani Cita. Oiê, cheguei. Olha só, Dani Cita chegando cedo. Olha, chegando cedo. Não pode ser a mesma, não é possível. Débora Primeiro. Tadinha, fiquei tão plena com a Dani. Débora Primeiro. Boa noite, casal querido. Oi, Débora. Pativilela. Boa noite, pessoal. Morta com farofa. Mas firme aqui na live hoje. Opa, título bem. Mara Luiz e boa noite, pessoal. Adia Mucuri. Oi, boa noite, gente. Boas notícias. Sueli Andrade. Boa noite, pessoal. Lilian. É Lilian. Lilian Festa. Já tá aqui com a gente, Lilian. Boa noite, casal. Edna Schwab. Boa noite, Carol Gabriel. Boa noite, pessoal. Dani Gutierre. Boa noite, gente. Lilian. Lilian. Boa noite, gente. Com muita alegria. Boa noite, Lilian. Aqui, Lilian, quer tirar uma foto? Tira aí um plinz. Gente, ó, eu falo um plinz brincando, tá? Eu tô falando isso porque hoje eu tava conversando com quem foi mesmo, com a Flavinha. Flavinha comprando uns caderninhos e tal. E aí, não sei o que que eu falei. Ah, não sei o que, Flavinha, um plinz. Aí depois eu falei, será que ela pensa que eu falo assim mesmo, né? Não é. E não é plinz. Um plinz. Tanto a gente falar errado, né? É plinz, plinz pra cá. Deixa a Lilian tirar um plinz aqui, gente. Só um pouquinho. Porque a gente acaba... A gente acaba... Como é que fala assim, gente? Usando a palavra como se fosse assim mesmo, né? Tirou aí um plinz, Leinha. Boa noite, Débora. Oi, Ju. A Pathy tá vendo a gente na TV e no celular, caso. Ai, meu Deus do céu. Oi, Leiloca. Tudo bom? Então tá, gente. Eu vou seguir aqui, peraí. Nessas folhas aqui, tá bom? Aonde? Aqui, nessas folhonas que tem aqui. Ai, tem um pelinho aqui. Onde que eu tô aqui? Mônica Chafim, Bonite Família e Colorideira. Sol. Oi, Garol e Gabriel. Boa noite. Boa noite, pessoal. Elizabeth por aqui também. Oi, gente. Cheguei na hora. Beijos pra todos e pra Carole e Gabriel. Obrigada, Elizabeth. Obrigada. É Regina Menezes, Bonite Amadinho. Renata Bernardino. Oi, pessoal. Quer sair o show? Tudo bom, Renata? Entra cá, gente. Vem aí. Vem colocando sua presença aqui na live pra gente saber quem tá com a gente. Vem participar. Vamos fazer umas amizades aí. Vamos se divertir. Vamos se divertir um pouquinho, dar umas risadas juntos. Ana Silva por aqui. Boa noite, turma. Silvana Zelli. Oi, gente. Oi, oi. Leila Duarte. Boa noite. Eu confesso que ontem eu dormi ouvindo a live. Leila, Leila. Mas é que Leila tá lá. Tá tarde, né? Quase 5 horas. 5 horas. 5 horas, né? Oi, Andrade. Boa noite, pessoal. Sonia Mourinho. Boa noite, casal. Tudo bom, Soninha? Leia Mídia. Olá, casal lindo. Sol. Casal. Passei do ladinho da sua casa, na Dutra. Gritei. Oi, Carol. Você me ouviu? Ai, menina, que horas foi isso? Era ela então que tava gritando? Era você que gritava. Ai, eu entendi isso. Quando vocês tão passando na Dutra aqui em São José e vocês enxergarem na plaquinha escrito Bairro Aquários, grita que eu escuto aqui de casa. Aí tu escuta, é verdade. Abre a janela e grita, Carol, tô em São José. Passando Carrefour e ele grita, Carol. Isso, dá pra enxergar se era o Carrefour da Dutra? Dá, né? Dá, claro. Não, eu sei que o Carrefour é na beirada da Dutra, mas eu não sabia se dava pra enxergar a plaquinha. Combinado, gente? Quem passar por aqui na Dutra, na altura de São José, isso. Ó, quando passa Jacareí, que é a cidadezinha aqui do lado, você já vai prestando atenção. Quando você lê na placa Bairro Aquários, sabe que a gente tá aqui esperando teu grito, beleza? É isso aí. Olha, Nil, eu vim aqui pedindo, pessoal, vamos ajudar no like, gente, hein? Ajuda no like, pessoal. Apoixando na pimentura, estou no morango e vou ficar aqui assistindo quietinha, beleza? Lê, mídia, olá, povo lindo. Lilian Casarregio, boa noite. Júco Larindo, oi, casal. Reianinha Souza, tô na TV, no celular, hoje. Pablito Medeiros, boa noite, casal, querido. Oi, Pablito. Nossa, sabe que esses dias eu pensei em ti, Fih, como é que tá no teu mestrado, hein? É bom, mano, lógico. Tô louca que terminei no luto pra te vir pintar com a gente. Ai, eu fiquei pensando, faz tempo que o Pablito não aparece na live, será que ele tá estudando? É que tá, tá final de semestre, né? Deve tá uma loucura. Lina Oliveira, boa noite. Chegou a hora mais divertida do dia. Bora, Lina. Caral, cheio do vai. Boa noite, Carol Gabriel. Oi, Carolzinha. Oi, gente. Francesca, boa noite. Tô vendo na TV, mas desconectei pra dar um oi pintando junto. Bora, Francesca. Fábio, Bia, Vila, boa noite, amores. Tudo bom, Fábio, Bia? Lê, Míndio, Carol. Depois você coloca de novo pra tirar um print. Ah, já, já, já. Erika Fagundes, oi, boa noite. Estava na terceira etapa do cabelo. Estou amando. Ai, pois é. Boa, Erika, é legal. Eu acho que é Ellen ou Erika? Erika Fagundes. Que tá me postando lá pra mim ver também nos stories. Tô amando. Reianinha Souza. Não esperava esse tema da redação. Que tema foi? Conta pra nós. Conta aí, Fia. Cleonice Borges. Boa noite, casal. Acabei de encomendar o meu. Ô, Cleonice, obrigado. Ah, é. A Cleo, né? Encomendou. Já tá anotadinho aqui. Paty Vilhela, tô vendo na TV e no celular também, por causa de trabalho na TV. Bruninha Neto, boa noite, gente. Ju, boa noite, pessoal. Oi, amor. Débora, boa noite, casal, amigos. Cheguei, já deixei meu like. Obrigado, Débora. Leila Caossa, boa noite, casal, pessoas. Ju colorindo por aqui, boa noite. Boas noites. Renata Bernardino, hoje saiu passarinho. Esse passarinho tá dando o que fala. Ah, tô falando. Cristiane Mendes, boa noite, pessoal, e casal lindo. Boa noite, Cris. Caramba, hoje é tarde, eu ri, chorei, colori, assistindo as lives antigas. Lembra do macarão lilás do desenho da Canoco? Gente, quanta emoção. O que foi naquele macarão que eu não lembro? Quando você fritou o macarão, chorou. Foi a primeira live que o pessoal começou a despertar. Não, foi a do pudim que foi a primeira. Ah, foi? Uhum. O macarão foi o que, então? Será? Agora eu não lembro. Nossa. Anelisabeth Klein, boa noite. Já dei meu like. Leia em mídia. Você não sabe, Carol. Eu fico falando também, tirando um plinx. Menina, daqui a pouco o pessoal fala, coitadas. Veio em vidinha, daqui a pouco vai fazer parte do dicionário. Eu acho que o mulher vai falar, coitadas, nem o inglesinho básico não sai. Ai, gente, vocês sabem que é brincadeira, né? Por favor. Claro que é sério. Sandra Mina, boa noite pessoal. Leia em mídia, já tirei, amada. Obrigadozinho. Tava Pereira, boa noite, queridos. Feliz noite de domingo na companhia de Carol e Gabi. Beijos, beijos da Alvinha. Boa noite da Alvinha. Tudo bem? Ana Elizabeth Klein, amanhã dou no notebook, beleza. Flávio Calisto. Eu sei que é brincadeira, Carol. Plinx. E na Sampaio, boa noite, Carol e Gabi. Fiz 27 anos de casada, dia 19. E meu marido está assistindo a live hoje. Parabéns, casal. Eu queria dizer a ele que o amo demais. Gratidão, casal. Ô, maravilha. Parabéns, Ciara. Parabéns, maridão. Que legal, gente. Amo de casada. Que legal, né? Que benção, hein? Que vocês sigam assim. Um dia nós chegamos lá. É verdade. Falta um pouco, né, garoto? Falta um pouquinho de tempo, né? Lógico, né? Mas passa tão rápido essa vida. Passa, é verdade. Gente, eu fiz aqui umas... Como é que fala? Nervurinhas aí, né? Pra não deixar essa folhinha tão... Popzinho. Tão sem detalhe. Nível, para a gente pedir like isso aqui. Obrigado, Nilvinha. Jucoronindo, pisque. Já estamos no Natal. Pisquei, já estamos no Natal. É isso aí. Já, menina. Soninha Correia. Oi, cheguei. Leila Duarte. São quatro horas de diferença agora. Mudou o horário. Ah, é verdade. Como se o horário de verão, né? Ah, é. Verdade. Esse dia eu tinha uma reunião com o pessoal lá. Mudou o horário. É, você até falou que um colega teu também ficou esperando. Sim. Incrível. Só era por volta às 16 horas quando ela passou. Ah, foi isso que eu escutei. Ah, tá. Então foi. Foi você mesmo que a gente escutou aqui. Lê do Vale. Cheguei às 26, viu, Gabriel? Olê. Boa noite, Lê. Tudo bem com você? Oi, Lê. Lila em Casa Regio. Ontem não consegui participar, mas hoje não podia perder. Fica aqui com a gente, filha. Fica aqui com a gente, filha. Obrigado pelo superchat, Carol. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Carolzinha, pelo incentivo, viu? Gabi Marinho, boa noite, pessoal. Casal. E depois de uns dias, tô de volta. Bora, Gabi. Que bom que você tá por aqui. Vem de pra cá, filha. Paty Vilela, Carol. Acho que meu professor de flauta foi tocar hoje aí em São José dos Campos. Ah, é? Uma festa do Torresmo. Mentira. Ele toca sax numa banda cover do Tim Maia. Chama a Mona Lisa. Que legal. Uma festa do Torresmo. Eu nem sabia que tinha festa. Não precisava ir nessa festa. É. E as festas aqui do lado de casa, a gente não tá nem sabendo. O Torresminho. Amanda Salislini, boa noite, pessoal. Boa noite, Amanda. Sueli e Esquinha vão estar na moita. Cláudia em Combo, boa noite, casal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tô na moita hoje, estudando. Boa. Vovandrade, quem passar pelo Carrefour da Dutra já compra as pilhas pra Carol, colocada no fogo remoto. E só a grita que tá na portaria. Menina, tô até hoje padecendo com essas pilhas, eu acredito. Eu juro que eu vou comprar as benditas pilhas. E alguém até foi ontem no mercado e não... Iiiiis! Vou falar quem foi. Eu vou trazer, eu vou trazer. O que vocês acham, gente, da folhinha assim? Tá linda. Sério mesmo? Eu acho que eu vou seguir assim. Posso seguir? Vou com oliva claro aqui. E daí, gente, com oliva claro, eu já dou meio que uma basezinha em tudinho aqui, ó. Um superchat do clubinho aqui da Nilva Urbanet. 101 likes. 101 assistindo. E 78 likes. Bora dar likes aí. Obrigado ao casal por tornarem meus dias melhores. Amo vocês. Obrigado a você, Nilvinha. Obrigada, Nilvinha. Bah, Nilvinha. Hoje também pensei em ti. É verdade. Já te digo por quê. É verdade. Pera aí, gente, que a Nilva me fez um pedido muito especial. Então... Pera aí que eu já vou mostrar, Gabriel. E o Damara Coelho, boa noite. Pera aí, Gabriel. Pera aí, eu vou mostrar. A Nilva queria muito presentear a filha dela, que não é do meio de colorir, mas ela queria que fosse um caderninho nosso aqui. E ela disse, Carol, tu tem alguma coisa de tema de viagem? Dei um boleio aqui, olha. Ficou lindo. Nilva. 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 Olha aí, Nilva. Que legal que ficou tão fofinho. Eu adorei. Nilva, acho que eu vou fazer um igualzinho pra mim, hein. A tua cara. Ai, meu Deus. Eu amo esse tema viagem, gente. Amo, amo, amo. E o Damanê Coelho, boa noite. Já deixei meu like. Obrigadudinha. Ah, Elisabeth, assistir vocês é muito melhor que fantástico. Elisabeth, obrigado. Tudo bom, Elisabeth. Elisabeth arrasando no realismo, hein. Primeiro realismo dela. Nossa, mandando um bom demais. Ray Aninha Souza. O tema era Invisibilidade e Registro Civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Achei um tema confuso, mas consegui fazer. Nossa, isto é. Invisibilidade. E Registro Civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Nossa, isso é... Nossa, dá pra viajar pras galáxias e voltar. Invisibilidade e Registro Civil? Sim, porque tem muitas pessoas que não são registradas, né, em cartório. E aí não tem acesso a todos os direitos. Pois é, mas aí eu já pensei outra coisa. Por isso que estou te falando que dá pra viajar em todos os níveis. Já pensei, já, tipo assim, coloquei na minha cabeça um... Como uma coisa contraditória, entendeu? A pessoa tem o registro, mas ela não tem voz na sociedade. Também pode ser. Ou pode ser o Registro Civil de pessoas que são registradas de uma forma e que se enxergam de outra. Ah, que é um tema bem atual, a diversidade. Então tem de todos os modos pra você abranger. O Registro Civil é, tipo assim... Nem sempre dá a visibilidade que você espera ser. Que você gostaria de ter em frente à sociedade. Então você tem direitos que você gostaria de ter e que você não tem. Ou você tem e não gostaria de ter. Nossa, dá pra abordar várias formas. Nossa, dá pra... Sei não, Gabriel, acho que a gente viaja um pouco. Mas é mais ou menos por aí. Fabrício Medeiros agora já está mais tranquilo. Juntou tudo semana passada. Ah, é? Estava me acabando de estudar. Já estou voltando a clonir agora. Contagem regressiva pras férias. Opa! Estuda, que é estudo que leva a gente pra frente. É isso aí. Nunca deixa de estudar, Fabrício. Erika Fagundes. Oi, Carol. O meu Instagram é o da HECO. Que está te marcando. Ah, mulher. Bom que você está gostando. Já terminei um lado do cabelo. Boa, Erika. Agora as coisas fazem sentido pra mim, né? Porque aqui é um nome, lá é outro nome. E nesse HECO. 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 Não tem o nome dela. E eu ficava sem saber, sabe? Cris, bota desenhos. Boa noite, Carol Gabriel. Toda noite. Oi, Cris, bota. Cris, o que ela é cheia de material do canal. Que legal. E dia, o João Garcia chegou cedo hoje. Vinte e quatorze. Boa noite, Jauzito. Ah, Jauzinho. Lembramos muito de ti ontem, né? É verdade. Não vou contar. A primeira aparição do João no canal. Não, a gente estava assistindo um vídeo antigo, sabe, gente? Não sei se foi a primeira, mas era um vídeo bem... A gente morava lá na Dominicana. Foi. Aí, dali a... Nossa, gente, não sei como é que vocês aguentavam a gente. Ou livezinha chata. Chata que olha... Eu era enjoado, né? E eu também, né? Nossa. Ou a gente ainda... A gente talvez ainda tem, não sabe. É verdade. Mas aquela live estava bem chata, a gente berrando, a gente não encheu microfone. E aí, lá pelas tantas, o Gabriel fala assim... Olha aqui, a Jau Garcia está comentando. Gente, tem um ataque de riso. Nós dois aqui em casa. O machão, a Jau Garcia. O Gabriel, nossa, o Jau deve ter ficado com muita raiva de mim esse dia. Tadinho do Jauzinho, fofinho. Fernando Benezes, boa noite a todos, boa noite casal. Like registrado. Obrigado, Fernando. Obrigada, Fê. Jane, boa noite, casal lindo. Boa noite, Jane. Maria do Carmo Nascimento Bastos, boa noite, povo. Eu estou muito feliz. Ganhei de uma amiga aqui do grupo quatro livros de colorir. Uau! Agora eu tenho um livro de colorir. Que legal, Maria do Carmo. Nossa, que maravilha. Que massa. Agora eu colorei muito, Maria do Carmo. Júlia de Menezes. Encontrei o canal ontem e amei. Estou fazendo o desenho do Jardim Secreto das Folhas. E foi uma terapia para mim. Ontem estava muito ansiosa. E quando sentei para colorir, tudo melhorou e fiquei muito bem. Que maravilha, Júlia. Seja muito bem-vindo aqui à nossa família de colorir. Aqui a gente faz amizade, se diverte, dá muita risada e se diverte demais. E outra coisa, deixa eu te contar aqui. Nós, de vez em quando, trazemos aqui para o canal um psicólogo que também pinta. Que é o Olavo Tosati. Exato. Ele também tem canal aqui no YouTube. É colorideiro. E nós já fizemos lives falando sobre os coloridos versus ansiedade, estresse, depressão. Todos esses temas já foram abordados aqui. Uma hora, pesquisa aí no canal. Coloca Olavo Tosati ou Olavo aí na pesquisa dos nossos vídeos. Que você vai encontrar. Esses vídeos são bem legais de assistir enquanto está pintando. E lembrando para a Júlia aqui que nós estamos aqui todos os dias às 20 horas. Terça e quinta no Clube de Membros, que são os vídeos fechados. Mas nos outros dias, todos aqui com lives abertas às 20 horas para você. Exatamente. Giovana Medeiros, boa noite casal, boa noite pessoal. Mais alguém de Campinas por aqui. Tem muita gente. Tem muita gente. Tá, tá. Dona Dani. Dani Bu... Bom, Dani... Dani Cita, Dani Bueno. Dani Cita, Dani Bueno. Campinas tem horas. Eu acho que Grazi Tonela, né, de Campinas também. Acho também. Poli Luz, cheguei. Uhul. Boa noite pessoal. Boa noite Poli. Oi Poli. Vem de pra cá, fia. Caral, acho lindo. Vai. Mesma live. Caral, você chorou no pudim, mas começou com o superchat para colorir no macarrão de lilás. Ah, foi assim. Muito legal. Ali começaram os superchats. Ah, é verdade. Então, eu nunca tinha ganhado o superchat daquele jeito, menino. Nossa, cara, tem uma treca. Me deu um acesso de choro, né. Bem descompensadinha. Mas eu fiquei emocionada de verdade. Verdade, com certeza. Chocada. E aquele dinheiro que eu ganhei, eu juntei para um curso que eu queria fazer de realismo. Verdade. Que era um curso bem carinho. Eu estava juntando dinheirinho, dinheirinho. E ali tudo começou, né. Quando recebi aquele superchat, eu terminei a live e falei, Gabi, eu vou poder fazer ver o curso. Foi muito legal. Grato Nela. Boa noite, pessoal. Boa noite, Grá. Aí, ó, Grá. Será que Grato não é de Campinas? Também, filha. Grato Nela estava vendo os vídeos antigos também. E era Sampaio. Obrigada, Gabi, por nada. Isabel Almeida. Boa noite. Jânia, você pintou um pavão que estou apaixonada. Ah, menino, nunca terminei aquele pavão. Tu acredita? Eloá, paixão. Boa noite. Jucolorindo. Carol, adota a pilha recarregável. Além de ser econômica, não vai te deixar na mão. Fiz isso aqui e parei de sofrer. Olha só. Pois é. Preciso, né, minha gente? Eu vou resolver, eu vou resolver. Nível Urbanettes, amei. A agenda que você mostrou. Jânia falando que está linda. Grato Nela ficou lindo, Carol. Jânia também não vou querer. Elizabeth, que lindo esse tema. Viagem, muito legal. Débora, ficou lindo. Teve uma viagem maravilhosa. É que a filha da Nilvia adora esse tema. E eu também. Ela disse, será que não dava para fazer um caderno? Deu nível. Segura as pontas aí que assim que eu tiver um tempinho eu consigo fazer. Faz tempo que ela me pediu, né, Nilvia? Faz tempo que ela achou até que eu tivesse esquecido. E aí, quando deu um tempinho, eu corri para fazer. Eu amei, porque eu adoro esse tema, né, gente? Jânia está assistindo pela TV. Anelisabeth Klein. Estou dando dois likes. Um no celular e outro no no divulgo. Obrigado, Ana. Fofinha, obrigada. Lilian Pereira. Boa noite, casal lindo. Boa noite a todos. Boa noite, Lilian. Ana Carolina. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Mil vídeo-banetes. Até comentei na postagem da HECO. Ah, Xcelia de Cicores. Boa noite, gente linda. Boa noite, Xcelia. Jão Garcia. Aí tem coisa. O quê? Ray Aninha Souza. Foi um tema confuso mesmo. Porém, eles fecharam para as pessoas que não têm certidão de nascimento. Ah, entendi. Leila Ossi e Carol estavam olhando o Bristol XL da Canção na Amazon. Mas está caro, pois não tem frete prime. Será que vai entrar em promoção? Bah. Boa pergunta, Leiloca. Mas é um... Tem que ver qual é o Bristol, né? É, eu tenho esse XL da Canção. Não curto muito, não. Esse é aquele da capa laranja, né? Tu gosta do Vellum, né? Eu gosto do Vellum da Straight More. Esse daí é bem, bem, bem lisinho. Ele é legal para pintar com marcador. Mas tem gente que gosta de pintar com lápis de cor no papel liso, né, gente? Leila Leveira, quando são muito bons esses temas de redação. Quando fiz Fulvestre lá nos longínquos 1977, o tema foi O Presente. Muitas possibilidades. Nossa, O Presente. Eu não lembro quando passei nos vestibulares que tema era. Não lembro. Nem. Fiz tanta redação na minha vida. Eu também. Se bem que faz pouco tempo, né, Vivi? Foi outro dia, né, Gabi? Débora por aqui. Pati Filela, não achei uma live chata de vocês dois ainda. Acho que não existe. Ih, menina. Sentei as antigas aí. Eu sou muito enjoado. Me aguento. Derecita. Oiê. Quando vai ser nossa reunião do Clubinho? Pois é, menina. Vamos marcar. A que essa feita vai marcar com o pessoal, né? Temos que marcar com uma certa urgência, né, gente? Sim, 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 sim. Carol. Carol. Quero dizer que me senti órfã na sexta-feira. Olha aí. Olha aí a Yara caindo aqui na, 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 como é que é? Naquela, assim, na ladainha dos... Os órfãos de pafé da arte? Não. O que eu tava falando ontem, como é que eu tava chamando o pessoal? Os faladeiros? Ai, me esqueci, gente. Como é que eu tava falando o que vocês... Vocês estavam, não? Um monte de faladeiro exagerado. Pronto. Tá aí a Yarinha também, ó. Andressa Couto, oi, oi, boa noite a todos, boa noite vizinha, tudo bem com você? Eu não quero ficar sem você. Ai, Yara, eu tô muito engraçada. Ó, Andressa Couto falando pra Leila Oz que a Amazon não está muito generosa, onde eles encontram a papelaria nesse Black November. A Ama vai indo a Black Friday, vai ser um dia, assim, vamos, tamo rezando. Que dia que cai? É sexta-feira. Rezando pra nós ter a Black Friday, né? É na próxima sexta. É, não. Sexta-feira. Sim, né, se é Friday vai ser quando, né, cabeça? É, é o Black Friday. Nós estamos aqui rezando pra Nossa Senhora da Black Friday, né? Pra abençoar as papelarias. É verdade. É verdade. Qual é o encontro a meio de Campinas? Val Andrade, colorizar-te é o do Olavo, não é? Isso, é isso mesmo. Maravilhoso. Jocolorindo, Carol. Adorei aquelas primeiras páginas da agenda que você mostrou no vlog ontem, onde tem as páginas pra marcar os coloridos. Poderia fazer um caderno só com essas páginas? É. E usar as páginas que dividem os meses da agenda pra dividir os coloridos por mês? Hum... Como? Não entendi. Pra anotar quais coloridos estão fazendo? Porque me pediram assim, que é o que eu tô bolando aí, né, pros próximos meses. Aquela parte da agenda inicial, que tem o círculo cromático, que vocês anotam os coloridos, e depois entra o caderno de tabelas. Isso aí que a gente tá bolando. Hum... Dani Cita falando que também é de Campinas, que ela também é de Valinhos, Carol. Ah, de Valinhos. Tá, mas também é perto. É pertinho. Maria do Carmo de Cibento Bastos, Carol e Gabi, dentre os livros que ganhei. Veio um só de Natal, já escolhendo assim pra pintar. Bora, Maria do Carmo que maravilha! Adoro Natal. Dria Budi, boa noite! Tô adorando esse colorido, obrigado, Dri. Nilvinho Urbanetes, naquele dia chorei junto, mas não saí da moita. Mandei superchat e não escrevi nada. Agora falo demais. Não! Fala demais jamais, Nilvinha! Adoro você aqui conversando comigo. Rosa Maria M.M., boa noite, amigos! Oi, oi, Rosa! Lu Campanharo, oi, yes! Boa noite, boa noite, Lu! Regina Palazzo, boa noite, Carol e Gabi, boa noite, pessoal! Andressa Couto, Carol, esta semana vi seu vídeo aquarelando com giz pastel. Agora só quero colar ele assim. Gostou? Aquela técnica não fui eu que desenvolvi, se eu não me engano, a pessoa se chama Duda Maiol, gente. Eu me esqueci o nome da artista. Ai, que pena que eu sou ruim de memória, sim. Mas, eu acho que no vídeo eu falo, né? Num dos vídeos que eu aquarelo com giz pastel seco aí, eu falo quem foi que descobriu isso. E era Zampaio aqui no seu drama sentimental, né? E a arinha tá que tá, que nem o chororô de ontem, afirma a arinha. Como é que vai ser ano que vem esse povo todo chorando? Esse chororô... Esse chororô... Não começa, daqui a pouco o vídeo... Ah, meu Deus do céu, daqui a pouco vai ter aquele chororô e... Chororô coletivo. Ele não soma... Nada, mas nada que não seja substituído rapidamente, né? Ele não soma, boa noite, pessoal. Não tem esse livro, mas acompanha e conversa. Bora, Liana! Vem, tipo a caia, Liana, com a gente! Julinha de Menezes, o que acha dos lápis da Faber? Achei muito difícil fazer essas sobreposições e degradê muito duro. Qual da Faber, Julinha? Qual lápis que você tem aí, me conta. Exato. Porque eu amo pintar com os aquareláveis da Faber, né? Só não pinto mais que dona Faber aí não quer apoiar o canal. Não quer muita conversa com a gente? Não quer muita conversa com a gente, mas eu pintei, acho que uns 5, 6 anos só com o Faber. Praticamente só com o Faber, né? Nos primeiros anos eu só tinha uma caixinha de 24. Verdade. E pintava bem feliz no papel nacional. Demais. Nem sabia que tinha outros tipos de papéis. Pathy Matias, estou adorando colorir com a Carol pela primeira vez. Que legal, Pathy! Vem te picar colorir com a gente. Leila Duarte, pessoal, vou ter que dormir agora amanhã. Beijo no gravado. Boa noite, boa noite, Leiloca! Bom descanso. Descanso, aproveita essa noite maravilhosa. E amanhã, semana, seja maravilhosa também. Isso aqui é segunda-feira, né? Eu adoro segunda-feira. Beijo, Leiloca. Não, lá já é segunda. Mas não, ainda não. Já é, meia-noite e meia, lá. Danicita. Carol, eu fiquei com medo quando você for numa live. Quero ver ano que vem o que vocês vão fazer. Senti que você vai abandonar a gente. Falei que ia começar o drama. Isso que eu estava chamando eles ontem de dramáticos. Eu falei, Vitinha. Agora, Danicita, ela vai te ligar depois da live. Fica... Carol, o que aconteceu, Carol? Carol, Carol, Carol. Isso aí... Danicita, já já acha uma... Uma série na Netflix. Não. Eu... Eu ia falar, nossa, como eu era boba. Eu ficava assistindo aquele canal. Danicita, Carolina. Estou com pena do meu cartão de crédito. Não faça isso. Calma. Faz carinho nele. Tu tá com vontade de gastar e enfiar o pé na jaca? Eita, Lani. Também tô, hein? Também tô. Essa Black Friday aí que me... Fraudes que me aguardem. Ana Carolina, estou com... Já li por aqui. Jane, estou gastando um pouquinho. Não estou trabalhando. Vai dar tudo certo, Jane. Dria Wood. Essa pré-Black Friday da Amazon tá bem mexeruca. Tudo bem caro. Mas vai baixar. Vai baixar a Nossa Senhora do Black Friday. Vai ajudar a gente. Cláudia Congabe. Sei que você também é novinho que nem eu. Hoje assistiu o meu filme favorito de Natal. Esqueceram de mim. Que delícia. Nossa, eu já vi falar desse filme. Não é da tua época também. Não, não é da tua época. Eu já assisti. Já vi falar desse filme. Bem legal. Me falaram que é muito legal esse filme. Lá nos lojinhos com os tempos, né? Na época que o Macaulay Culkin lá era... Não, Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. O que que eu falo? Macaulay Culkin. Tá cozinhando, gente. Era criança ainda. Tu só conheceu ele já adulto, né, Gami? Só. Inclusive ele tá com os problemas agora, né? Porque eu não sei que ele tá com os problemas. Jane, eu não estou nem entrando na Amazon. Não, não entra, não. Amanda Salisline. Essas folhas estão ficando maravilhosas. Ainda mais bonitas do que havia imaginado. Estou amando, Carol. Obrigada, Amanda. Ju, colorindo, Carol. Depois te chamo no privado e te explico o que imaginei sobre a agenda em áudio. Ah, beleza, Ju. Obrigado. É só responder Soninha, que perguntou como faz pra comprar o caderninho. Me chama no direct. Se você não tiver o direct... Pode mandar por e-mail. Pode mandar um e-mailzinho aí. carolpafedastra.gmail.com Isso. Ela falando, Soninha. Quero caderno. Como faço? É só pra membros? Não. Aqui não tem distinção, Soninha. Fica bem tranquila. Menina, só pra membros? Só pra membros? É a live que a gente faz na... Na terça e quinta. Isso é só pros membros. Uhum. De resto, é todo mundo igual aqui, viu? Teve Renan do Clubinho. Vai ter, vai ter Renan do Clubinho. O resto é todo mundo igual, né, minha gente? Tratamento. Não tem dessa, não. Não tem diferença, não. Danissi, dá pra quê, Carol? Fazer isso com a gente, viu? Vizinho, olha como é esse bom. Que fofinha. Falar pro pessoal assim, quero ver o ano que vem. Jéssica Alzier. Oi, casal. Tô aqui na moita, pinto tudo junto. Boa noite, Jéssica. Oi, Jéssica. Lê do Vale, Carol, você é terrível. Olha só. Lê, tu tava na live ontem. Ontem a gente tava falando se nós ganhássemos dinheiro a cada colorido. Como seria bom. Aí a gente disse, nossa, Lê já seria bilionário. É, lógico. Danissita, eu só troco vocês por cerveja. E entra aqui pra falar oi. Deixando o like e ainda assistindo o gravado. É, filha, prepara-se. Ontem ela entrou aqui e falou. É. É, prepara as caixinhas de cerveja. Ah, final de ano agora, né? Danissita assistiu a live de ontem às três horas da manhã. Inteira quando perdi o sono, viu? Foi se estupou dormir. Júlia de Menezes tem os lápis de cor da Fabra Castel. Uma caixa Eco Bicolor. Ainda não consegui encontrar um jeito de fazer um degradê sem colocar muita força. Ah, o Eco Bicolor, ele é... É Bicolor, cara. Bicolor, isso. Me desculpe. Ai... Tem que dar uma testadinha. Será que não pode ser o papel? Será que é um papel muito simples também? Muito liso. Muito liso. Ah, papel muito, muito liso. Tipo um opaline. Eu tenho dificuldade. E às vezes colocar muita força pode piorar a situação da manhã. É, vai de camadinha leve. Camadinha em cima de camadinha. Parte de velha, as coisas... Esse aqui é o ciena queimado que eu tô, gente. Esse meu bolzinho aqui. Parte de velha, as coisas estão caras agora por dinheiro na Black Fraud. Tudo custa a metade do dobro. Ah, foi. É, né, gente. Não, mas a gente sabe os preços. A gente sabe. Algumas coisas a gente sabe, né? Tipo, esse aqui, esse lápis aqui, ele entrou no ano de 60 reais. Ah, e se tiver mais baratinho que ele... Tem que custar em torno de 40 na Black Friday. É. Claro, em com... Eu só fiz uma compra nessa Black Friday. Cursos na UDM. Comprei quatro de uma vez só. Ah, é bom demais. Carol, tenho percebido que colorir com lápis macios, pra mim, é mais difícil. Ultimamente, estou me saindo melhor com os médios. Nem muito secos, mas nem tão macios. É, Carol, tipo, qual que tu gosta? Eu curto os macios só por conta do meu problema no pulso mesmo, né? Você não tem que... Eu... Forço muito. Forço muito de qualquer jeito, né? Então, quando é mais maciozinho assim, não me incomoda tanto. É que, tipo, como eu pinto mais de horas sem parar, né, gente? Então, às vezes, eu sinto o pulso. Eu acho que deveria existir um auxílio... Também acho, Ju, um auxílio papelaria, né? Um bolsa Amazon, não. Um bolsa... Papelaria. Papelaria. Marisa Felino, boa noite. Sônia e Marina. Sônia é meu amorinho. Valeu, casal. Eba, bora. Lê do Vale, estava assim. Ontem ela estava numa live, sim, Carol. A Lê do Vale. Dani Cida, prepara as caixinhas de cerveja, porque vai... Porque você vai abandonar a gente, né? Não, gente, olha só o drama. Estou falando a liga, Dani Cida. Dramática. Cadê Jalzinho, hein? Está aqui com a gente. Marcos. A última vez que eles começaram, esses dois, tu teve que fazer uma reunião extraordinária para falar sobre o assunto. Lembra? Foi mesmo. Estou falando. Marcele está aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Marcele. Vim deixar meu like. E já vou, assisto no gravado na casa de uns amigos, jogando bando imobiliário. Boa. Nossa, faz tempo que eu não jogo. Anos, décadas. Não, décadas não, né? Porque eu não... Décadas não tem como, uns aninhos só. Isso. Pamela Niro, boa noite, casal. Estou babando nessas folhas. Que linda. Obrigado, Pamela. Obrigada, Pamela. Cara, eu acho lindo. Vai, hein? Cara, eu tenho percebido que colorido com lápis macios para mim é mais fácil. Isso, já li, meu filho. Ju colorindo, acho que deveria existir. Já leu também. Paty Vileira, sexta-feira de noite, meu marido chegou aqui na sala de TV, olhou para mim, vendo outra coisa no celular e perguntou. Ué, não tem live hoje? Ah, que amor. O detalhe é que ele não chega nem perto de lápis de cor. Que legal. É. Abraço para o marido da Paty. Que massa. Dani Cigantinho. Oi, gente. Oi, oi, Dani. Gente, eu estou bem afim de fazer um levantamento de quantas Danes nós temos nesse canal. Não existe um canal com tanta Dani na face da Terra como o nosso, né? A duvidinha é Dani de menina ainda. Gente, eu vou colocar lá. Você se chama Dani? Se sim, deixa o seu comentário aqui. Quantas vão dar? Mais de 20, com certeza, né? Não tenho dúvida. Gente, eu fico chocada como tem Dani. Como fala o Jao, metade é Dani, metade é geminiano e o resto é uns 5%. E você sabe que o meu nome era para ser Dani, né? Minha mãe estava entre Dani, ela e Caroline. Bah. Jane ia perguntar agora, Carol. O que, filha? O do Jaozito. O Jaozinho falou com a Marcele por aqui. Dani cita, seremos abandonados. Ai, Dani, chega de drama. O Jaozinho está desenhando lá. Olha, a Luciana está vindo aqui também. O que? A Carol vai abandonar a gente? Dani cita, quem poderá nos ajudar? Eu! Gente, foi só uma live que eu não pude fazer, criatura. Te acalmo o coração. Uma live, eu estava falando do ano que vem. Ah, o ano que vem é outra história. A gente nem sabe como é que vai ser o ano que vem. Lucas Maia, como assim, Carol, vai abandonar a gente? Estou boiando aqui. Não, vai, não vai, gente. Aquela pancadinha. A Carol começa a fazer com esses dramas e vocês caem ainda. Dani cita. E está chamando todo mundo aqui. Jesus amado. Alguém grita comigo! Meu Deus do dia. Caridinha. Não, Dani, tu nem vem. Dani cita, Leia, Leia do Vale, Marcele. Olha aí! Nós seríamos abandonadas. Alguém grita comigo! Ih, tu nem me abandonou outro dia também, filha? Ela foi na praia. Então? Estava passando em viagem. Sim, mas ela fica na praia às oito da noite? Sim. Júco Lorindo, Geminiana. Eu. Júlia de Menezes. Quais lápis são mais macios da Tris ou da Mappet? Qual da Tris? Qual da Mappet? É verdade. O vibes da Tris é super macio. Aliás, tem vibes novos chegando por aí, gente. Dani de Oliveira, Franco Costa, Boa noite, Carol Gabriel. Mais uma Dani. Dani Cicantin. As Danis dominam. Dominam. Mas descobri que a maioria das Danis são do ano de 1983 a 1989. Entendi. Entendeu? Entendeu? Então eu tenho um pouquinho aqui, um intervalinho ali de tempo. Angélica Pontes, bolinha de casal, família de colorir, atrasada mais aqui. Bora lá, Angélica. Vem de pra cá, filha. Jane, não vai não. Ela só estava ocupada. Isso. Andressa Couto, sabe? Acho que temos prioridade nos seus compromissos. Sim, vocês são nossa prioridade. Fiquem tranquilos. Lendo Vale, Carol, você já percebeu que é só... O quê? É você que faz a gente sofrer sem motivo. Meu Deus, mulher. Vocês que estão num drama aí, só porque eu não pude fazer live nas cenas. Gente, eu ainda avisei com antecedência. É que você está falando em outras coisas lá do ano que vem. Não, vocês que estão fazendo um drama aí. Eliana Cabê, boa noite, Carol e Gabi. Esse colorido está ficando muito bonito. Obrigada, Eliana. Val Andrade, Carol, ano que vem você abandona o povo da estatística e fica só com a gente. E eloginho pra Fiedachi. Falei isso aí correndo, se Deus quiser, Val. Regina Menezes, gente. E o movimento Pinta Jal neste Natal. Quando é o desenho, Jal? E Jalzita, onde é que está o desenho? Preciso ver. Sonia Morim, Carol, o que acha dos acorreláveis da Faber Castel? A Carol usou muito, né? Eu gosto, muito. Mas Faber Castel não olha por mim, então? Danicita, isso, Val. Abandona a estatística e fique com a gente. Isso aí. Estamos com medo do ano que vem, sim, Carolina. Gente, as bandas e mim aí já estão indo embora. Vocês vão tudo estar trabalhando, correndo, fazendo academia, com outros planos, projetos, entendeu? O projeto vai ficar aqui também. Nem vão lembrar de mim. Ah, vão sim. Eu não esquecerei jamais. Lendo Vale, não é, Carol, é sobre o ano que vem, viu? Estou falando. Kaline Ferreira, boa noite, casal. Estou inaugurando o meu livro com vocês. Larguei o que estava pintando, comecei a pintar junto. Oba! Sou um pouco atrasada agora, estou assistindo dois ao mesmo tempo. A live e o gravado. Fica aqui comigo. Val Andrade, o Ansonarquia, hashtag Pintijão nesse canal. Pintijão nesse canal, nesse Natal. Isso. Lino Oliveira, o problema não foi a falta da live de sexta, mas essa ameacinha do ano que vem. É, Carolzinha fica com essa ameacinha barata. Vocês parem de... Ah, vocês estão muito faladeira. Vamos trocar de assunto. Já é em verdade, olha só, viu? Jãozinho, como é que estão falando em colorido Pintijão nesse Natal? Como está o desenho para nós colorismos por aqui? Ai, estou com medo que seja um papai noelvesgo, gente. Livro urbanetes. Carol, fala no ano que vem. Depois enrola. Foi a sexta. Fica dando olé na gente. Gosto desse joguinho. Vou te colocar no banquinho de pensamento, Carol. Ih, me lasquei. Luca Baiera, então é verdade. Socorro. Sonia Morim, e isso é o que você pensa, que vamos te abandonar? Será, Sonia? Pati Vilela, eu nem vou ficar falando da Carol nos abandonar porque não devemos alimentar esses devaneios. O que precisamos é causar uma hipnose nela, pessoal. Jane, não imagina as noites sem Carol e Gabriel. Fabi Biavila, ah, Carolzinha, não fala assim. Eu trabalhei presencial todo o tempo e estou aqui. Olha só. Fabi Bia, Fabi Bia. Está por aqui, sim. Jozinha Garcia, o desenho está quase pronto. Meu desenho vai ser o sistema nervoso de vocês entrando em curto circuito. Eita, ferro. Complexo, não. Dani, cita, Carol. Eu nem colorindo estou e estou aqui no Converse. Aliás, isso é outra coisa que eu gostaria muito de saber. Quem que fica no Conversei e quem que fica no Colorido, sabe? Eu fico no Conversei. Eu acho que a maioria vem só para Conversei. Eu venho no Conversei. Acho eu. Leandro Valle, chantagista. Carol, para com isso. Leandro, o dia que eu te conhecer eu vou trazer para casa comigo, viu? Eu quero a Leia aqui do meu ladinho. No potinho. Piquititinha, fofinha. Jozinha Garcia, Carol. Qual Papai Noel você não gosta? O vesgo. Que toca saxofone. Que fica dançando para o lado. Com aquela dancinha torta. Aquele eu não gosto, com as pilhas falhando. Ai, meu Deus. Aquele eu não gosto. Val Andrade, estou na escola desde janeiro, oito horas por dia. Todos os dias. E está sempre aqui, Vitinha. Quem? A Val. Ah, não posso falar aqui, hein? Jânia, ela fica muito doidinha. Eu conversei no Colorido. No Colorido? Fábio Biá, eu só estou mais quietinha por causa do meu braço que dói, Carol. Viu? O que houve no teu braço, Fia? Se machucou, foi o Bibi. Dani Neri está pintando. Débora primeiro. Amo conversar, mas estou coloriando junto. Oba. Dani Cita. Ai, Carol. Estou meio sem paciência para o Colorido. Estou agitada. Ai, eu fico cozinhando quando termino. Estou morda de canção. Não sei o que está dando na Dani. Dani está muito diferente. Ela está citinê agora. Ela está comendo exame. Ela já fez um monte de exame. Ah, é. Ela está toda se cuidando, né? Aham. É verdade. Estou sabendo, Dani. Tá em fração. Cheguei. Boa noite, gente. Boa noite, Thaís. Oi, Thaís. Tudo bem? Eu gosto de conversar e dos Coloridos também, Carol. Elizabeth. Elizabeth. Eu fico no Colorido e no Converse. É. Que legal. A Tive Lela. Estou colorindo e no Converse. Colorindo uma ilustração de Natal da Canoco. Quando deveria estar terminando a dos ratinhos de sobremesa. Dani Cicantin. Hoje estou só no Converse. Levando meu marido para caçar Pokémon de carro. Mentira. Então é isso? Eu não acredito. Só bebi a ave lá faz três semanas de semana que eu não pinto. Tadinha. Carlinha, Laura. Bom dia pessoal. Gente, estou sofrendo aqui para o ano que vem. Para, Carlinha. Eu nem sabia que ainda tinha esse jogo do Pokémon, gente. Tem, está indo caçar de carro ali. Lembra que... Não sei quem que foi lá em casa lá na Dominicana uma vez. Que queria ir, né? Que dizia que lá tinha uns Pokémon raros. Tinha um negócio desse. Tinha um pouquinho lá no parque lagarrilho. É, queria que a gente levasse não sei onde para pegar os Pokémon raros. Deu. Ai, Jesus amado. Lindy Marlona. Cheguei agora e peguei o bom dia a noite sem vocês. Como assim? Me explica essa tristeza. Calma, Lindy, mas não sofre. Lendo Vale. Não, menino. Sexta-feira eu não pude fazer live. Avisei com antecedência. Avisei com mais de semana. Não, mais de semana? Praticamente. Cerca de uma semana eu já estava avisando. Aí não fiz a live na sexta. E pronto. Aí estão aí nesse chororô, entendeu? Lendo Vale. Eu era professora, Carol. Se você me levar para a sua casa, eu ia te colocar na linha. É, falei, isso aí. Isso aí. Me ajuda. Danecita. Ai, Carol, eu fui no médico e vou fazer exames de sangue. Medo do colesterol. Ah. Tem que comer vinagre? Não, vinagre é uma versão, né? Não sei, gente. É que eu adoro vinagre, sabe? Ah, não. Tem que comer azeite de oliva. Azeite de oliva. Mas eu gosto muito de vinagre, mas é muito mesmo. A Carol, ela toma o vinagre do copo. Ah, exagerado. Medicamente, né? Aí, sempre que eu vou fazer meus exames, nunca dá nada alterado, sabe? Dá tudo certinho, assim. Aí, Gabriel, eu fiquei, você ia ter os vinagre que... Não, o vinagre da Carol é remédio, gente. Teus vinagre que, como é que tu fala aqui, minimiza os teus problemas. Quem precisar resolver o problema de saúde, aí toma vinagre. Não fala assim, Gabi. Mas, não, eu tô brincando, mas a Carol, tá tudo certo com os exames de sangue dela. É uma maravilha. Não tem problema nenhum. Eu vou falar que não tem problema. E olha que, às vezes, eu vou antes, assim, na noite anterior, ainda como um docinho. Júcolorindo, estou no Conversei, atualizando o meu caderno de anotações. Fábio Biávila, epicondilite e túnel do carpo. Nossa senhora. Túnel do carpo também tem. Tem, né? Síndrome do túnel carpal. E cisto sinovial. Jane, estou com dificuldade da semana por causa da academia. Minhas aulas de Pilates mudou o horário. Ah, legal. A Pilates é bom demais. A Joane precisa para a saúde dela. Daí ela tá também a mil pelo Brasil. Ótimo, isso aí. Vamos se cuidar. Malu Santana, estou coletando uma ilustração com tema africano. Para exposição da escola. Que legal, Malu. Ah, que máximo. Nossa. Dani cita, mas no final do ano eu fico pilhada. Carol Correria é mais corrida na loja e eu fico pilhada. E eu entro no Loucura do Natal. Gente, no final do ano, por que será que acontece no mundo? Parece que o mundo vai acabar. Parece que o mundo vai acabar dia 31 de dezembro, gente. Lino Oliveira eu fico sempre colorindo, mas não é o mesmo que você. Ah, não. Porque esses dias eu estou ação gravado, pois às vezes eu preciso voltar na gravação. Ah. Leia Midi, eu tô colorindo junto, colorido, Carol. Porque eu não tenho um Gabi pra ler e pra mim. Eu não sei como é que a Leia também consegue colorir. Na hora de colorir junto. Sim, porque ela... Nossa, ela tá sempre correndo. Ela trabalha um horror. Ela sempre acha um tempinho pra eu pintar. Ela tá colorindo junto. E a Dani Cigantina falando que ela jura. Do... Os Pokémon lá. Ah, que legal. Oh, que legal. Geralmente não tem um livro, mas me divirto vendo colorido. Dani Neri, ô louco, com a gasolina desse jeito, tem que ser um super Pokémon. Boa, Dani. É verdade. Cris Massola, eu também tô sempre por aqui. Colorindo junto. Às vezes eu tô conversando, às vezes na moita. E a Cris tá sempre... Ah, não. É a Cris Massola, né? A Cris bota desenhos aqui. Tá sempre curtindo... Não é a Cris Massola. Ai, meu Deus. Agora o microfone... Tá vendo também? É muita Cris na minha cabeça. Drebude! Eu não posso fazer duas coisas. Ou eu coloro, ou presto atenção na conversa. Hoje coloquei comida da cachorrinha pra cozinhar e fui colorir. Adivinha? Queimou a comida toda. Tadinha. Esses dias fiz isso também, meninos. Helena Rodrigues, boa noite. Boa noite, Helena. Dani, eu não posso ficar sem academia. Restrição médica. Estou ansiosa e com muita fadiga. Aí o meu médico disse que eu preciso da academia, mas é bom pra saúde, verdade. E o do Maria Coelho, só ouvindo as conversas e observando colorido. Oi, Udinha. Cristiane Mendes, estou colorindo junto, pois estou de férias. Na maioria das vezes eu vejo no gravado, mas vou me organizar e tentar acompanhar ao vivo. Quando voltarei a trabalhar. Hum, boa. Sonia Morim, Carol Vinagrete. É isso aí. Gente, Carol Vinagrete, então. Nossa, eu amo Vinagrete. Meu Deus que eu amo Vinagrete. Ana Silva, Carol Pinto. Adoro quando eu tenho livro. E escuto, conversei. Pai Melanino, Carol e Gabi. Já estou usando meu caderninho de cores. Amando. Que maravilha, Pamela. Que legal. Paulo Andrade. Eu só não faço junto quando eu estou com fibromiogia tacada. Mas sempre é o mesmo colorido. Nem sempre eu termino. Mas uma coisa é certa. Se você, se não fosse vocês, eu já teria abandonado o colorido. Não. De jeito nenhum. Giseleira de secores. Ah, mas sabe, eu entendo ela. Eu também. Se não fosse vocês, se não fosse o canal, acho que eu já teria abandonado. Por isso que a gente está aqui junto. Ah, é só porque a turma é muito massa. Por isso que a gente está aqui junto. Né? É. Giseleira de secores. Carol, postei um vídeo em homenagem ao dia da consciência negra. Postei a imagem nos stories e te marquei. Que legal. Nos stories? Nos stories é mais fácil para eu ver. Cris Bassola. A gente falar em marcar... Gente, do céu. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu quero pedir desculpas aí. Que eu não estou participando daquela... Uma corrente de... De stories. Que aparece assim... Marque 10 perfis que te inspiram. Gente, eu estou sendo marcada em muitos. É isso. Eu vou marcar todo mundo que me marcou. Vai virando assim um ciclo, sabe? Então vocês me desculpem. Eu estou assim muito lisonjeada de estar aparecendo, né? Nesses stories aí da corrente. Mas eu fico com medo de tipo assim... Marcar alguém. Esquecer outra pessoa. E aí... Ah, você sabe que eu conheço muita gente nesse meio. Eu curto o trabalho de todo mundo, sabe? Então só por isso eu não estou repostando vocês nessa... Nesses stories aí da corrente. Mas quando é colorido de vocês, eu posto sempre. Vocês sabem, né, gente? Cris Bassola. Quem tem dona do carpo, é assim que fala. Pode comprar carro zero com bom desconto. Vidinha! Preciso comprar carro, gente. É verdade. Carol. Fabi Biavila. Quero ver se essa semana eu faço aquele cupcake lindo do clubinho. Ah, está maravilhoso. Ah, essa semana a gente termina. Elizabeth, quando... O meu caderno de marcar cores chegar, tenho muito o que passar para ele. Denise Gominachado da Zoom Carol. Já deu. Está maravilhoso. Isso, já dei, já dei, já dei. Priscila Rodrigues. Olá, tudo bem? Daqui de Lisboa, Portugal. Estavam nas forças, mas voltei o mês passado. Que terra maravilhosa, né? Um beijo para Portugal. Um beijo para Portugal. Obrigada. Você vê que eu adoro Portugal? Todo mundo sabe. Móximo. Lina Oliveira, nunca te pedi nada, mas antes do fim, você poderia fazer um colorido só com tons de azul? Preciso. Não vai ter fim, Lina. Fica tranquila. Antes do fim. Ai, Lina. Tá bom, Lina. Quando eu fizer o colorido todo em azul, você já sabe. Não. Gente, peça colorido para qualquer cor do mundo. Minha lupa, Carol. Vamos fazer um colorido todo azul. Não, vamos não. Janinha Nascimento. Vim curtir a live, já que é o ano que vem e não vai ter mais. Olha só. Olha, já começou. Gente, esqueçam isso. Estou me sentindo sendo expulsa do tutu. Não. Gente, esqueçam esse negócio. Não vai acabar. Janinha, Fabi, é a terceira vez que eu tenho, mas estou com dificuldade. Bruninha Costa, boa noite. Sou iniciante. Chego lá. Você está maravilhoso. Claro que chega e até mais. Muito melhor, Bruninha. Fica tranquila. Chega e passa, Bruninha. Vai chegar e vai passar. Vem com a gente se divertir. Vem de pra cá. Fica com a gente. Leia vídeo. Carol, é porque vocês são minha terapia de descanso com muito amor. Quando não assisto as lives, gera um monte de perguntas aqui em casa. Por que não estou assistindo? Hoje é live da Carol. Ah, é? Que legal. Rainha Souza. Não vai pensar em ano que vem. Calma. Rainha, não tem nada a ver. Ela, Regina. Boa noite. A pintura está muito linda. Obrigado, Elba. Fala, Fabi Biadla. Gente, fui ver hoje com a Ju o Harry Potter. Foi tão emocionante. Somos muito fãs. Que legal. Helena Rodrigues, desculpa não assistir ontem. A minha internet ficou ontem. Fica tranquila, Eliana. Jane, chego tarde da academia, mas não deixo de entrar na live. Obrigado, Jane. Marina Vila, boa noite. Cheguei agora. Atrasada. No seu tempo. Você já tem a agenda disponível? Sim. Vou pedir ajuda para Marcela para poder comprar. Me dê uma força aí para eu conseguir a agenda de 22. Obrigada. Beijos aos dois. Marina, fica bem tranquila. Já tem disponível. Pode falar com a Carol lá no Instagram. Ou mandar e-mail para a Carol, que a gente já tem tudo certinho. A Carol te mostra, tá bom? É. A gente já começou a confeccionar, pessoal. Mas a agenda é um pouco mais demoradinha que o caderninho, tá bom? Então, a gente vai atender todos os pedidos, sim. Mas a gente também pede um pouquinho... Inclusive, nós talvez... De paciência. Então, provavelmente, nós estaremos providenciando mais um recurso para a nossa estrutura, né? É. Para esse tipo de pedido. A gente está tentando melhorar cada vez mais por aqui, sabe? Para ser mais rápido, para fazer as coisas mais caprichadas, entendeu? É isso aí. Que vocês merecem, né? Leia-me de um povo aqui de casa e já sabe os horários da live. Dizem que é sagrado. Se não estou na igreja, estou colorindo. Ai, que amor! A Cris está dizendo, acho que a Carol ia falar que eu estou sempre vendo os vídeos antigos. Porque eu estou maratonando alguns vídeos de livros que só consegui comprar agora. Sim, Cris, também. É que eu me confundo nas Cris, fia. Érica Fagundes, estou colorindo. Jéssica Alzinheiro, estou colorindo junto, escutando com o VC. O Andrade já pensou se desse para mandar áudio nesse chat? Que legal! Ia ser, né? Então, lá no Clubinho, às vezes a gente faz umas reuniões pelo... No Zoom, né? No Zoom, é. Ah, não, é maravilhoso, né? É bem legal. Inclusive, o pessoal do Clubinho, né? Val, logo estaremos lá. Vamos ter que marcar. Dane que eu tinha gente, que história é essa de ano que vem? Não vai ter mais lá de canal. Aí pronto, está vendo? Está vendo a fofoca aí que vocês inventaram? Vinha? Já está no mundo agora. Olha as fofocas. Todo mundo na semana. Olha as fofocas. A gente vai acabar, a gente vai acabar. Volta lá, aparece lá, gente. Pergunta o que aconteceu. Calma, gente, até subiu o número de pessoas na live, porque deve ter um monte de suja de ir curtindo. Veja se está tudo curtindo e like, deve estar lá em cima agora. Não sei. 300 likes deve estar aí já. Não, a gente está com 140 likes. Ah, então a pessoa não está gostando, não. Leia Martins, boa noite, gente. Cheguei. E no momento do pedido de desenho, todo azul e digo, amo monocromático. Faz, Carol, faz, Carol. Não, Leia. Se a Carol fizer azul, vai acabar. Não pode fazer, gente. Não. Faz tudo rosa monocromática, então. Tudo amarelo. A gente tem que atender o pedido da... Azul, não. Da Lininha, né? Já pensou? Gabi já leu? Já ainda vou ter que pedir para o Papai Noel. Vai ter muita live ano que vem. Leila Cordeiro, boa noite. Cheguei até agora. Cheguei agora também. Adoro assistir as lives, mas geralmente assisto no gravado. Uma boa semana toda. Obrigado, Leila. Obrigada, Leila. Beijão. Thaís Frazão. Hoje assisti ao vídeo do efeito do neon, Carol. Que legal. Ah, então. Aquele vídeo é bem assistido mesmo, menina. Um vídeo antigo, mas sempre pelas estatísticas do canal, né? Dá para ver que ele segue sendo acessado. Ele e o efeito dourado. Lê do Vale. Nós inventamos? Oi? Oi? E já estou revertendo a culpa para vocês, né, Leila? Ju colorindo, Carol. Você só vai colorir de imagem de Natal? Não. Mas é tão legal. Não. Agora, daqui para o Natal, sim. Acho que sim, né? Vamos ver. Luca Baiaro, onde tem fumaça? Tem fogo, hein? Nós vamos botar fogo. Vamos contestar a mil ano que vem. Elizabeth, às vezes eu vou jantar e deixo a live aqui rolando. Aí meu marido diz. O seu celular está falando sozinho. Aí eu digo, não posso sair da live. Tenho que prestigiar a Carol. Ai, que amor. Passei uma época bem deprima, mas passou. Oi, Elizabeth, vem de pra cá. A gente adora você estar aqui com a gente. Manda um abraço para o seu marido. Nível Urbanetes, não fomos nós que fizemos sofoca. Você que joga para o ar e depois tira o corpo para fora. Nível, eu não sei não, viu, Fê? Vocês estão nesse chororô desde ontem? Sônia Morim, por que não azul, Gabi? Por que você não gosta da cor? A cor que eu mais gosto da minha vida é azul. Azul, Sônia. Mas a Alina falou que fosse a última. A Carol falou. Tá bom. Então, onde que vocês irem a azul, você já sabe o que vai acontecer. A Alina disse assim. A Carol, antes de você terminar com as lives, faz um colorido todo em azul. Entendeu? A Carol falou. Vai ser o último. Então, não deixem a Carol fazer um colorido todo azul. Bota uma malha, um vermelho, um preto, um rosa que seja no colorido. Mas azul... Imagina se a Carol fala. Tá bom, gente. Agora terminei o azul. Meu Deus do céu. Eu tenho um treco aqui no negócio. Agora podemos encerrar, vai. Não. Leia Martins. Pode ser qualquer coisa, desde que seja monocromático. Não, vai ter aí sim a rosa, vermelho, amarelo, pente bordô, verde. A vontade. De colorido, Carol, não pode acabar. Eu vejo as lives do gravado arrumando a casa. Tem muita gente que faz assim. De manhã, sabe? Quando vai arrumar a casa. Entra no lere lere e assiste a live. Leia Martins, eu vi uma foto do vídeo neon. Um lápis neon na Amazon. Sério? Aham. É verdade. Eles estão usando a foto da capa do meu vídeo aqui, né? Sério? Uhum. De quem que é o vídeo? O vídeo é meu. Não, mas de quem que é a foto? Vendendo lápis de cor na Amazon. Se é bom, eu não sei, né, gente? Porque o povo usa demais. O passarinho, só pinta o passarinho. Olha o passarinho. Mas não larga o pé desse passarinho. Pode vir ela, Carol. Siga esse cântico. Compre batom. Compre batom. Não vai acabar as lives. Compre batom. Entendeu? Ano que vem vocês estão cheios de projeto novo, né? Vou ficar aqui sozinha. Não vai acabar as lives. Compre batom. Elida Rodrigues. O filme foi muito legal. Boa. Claudinha Lopes. Boa noite, meu casal. Mais top das relaxias. Boa noite, Claudinha. Boa noite. Fabi Biavila aqui falando do filme do Harry Potter. É muito legal mesmo. E eu falei assim. É Juju. Aham. Nilvia Valetis. Carol falou que ano que vem vamos ver a Netflix. Vou botar uma live no Netflix. Nilvia, tu tá faladeira, Nilvia. Já dei lá nesse momento. Será que a Carol vai fazer vídeos do colorido na Netflix ano que vem? Lêla, Carol. Você acabei de passar nas roupas. Oi, tá vendo? Claude Rincon. Não vai confundir o passarinho com as folhas que nem eu, Carol. Menina do céu. Esse passarinho aqui, tu confundiu, não foi de outro desenho, né? Ana Cláudia, Ana Cláudia, quando era um ufa, voltei. Fui abduzida. O que aconteceu? Ela foi arrumar os filhos pra dormir. Jauzinho Garcia Carol, como eu te mando o desenho amanhã, pode mandar por e-mail, Jauzito? Né? Pode ser no e-mail, Jauzinho. Pode ser no zap zap, Jauzinho. Pode ser no... Jauzinho não tem directs, né? Aí na Cláudia, gente, fui ver o Ghostbusters hoje no cinema. Amei, sério. Ah, Vidinha, preciso não ver. Tu nunca viu? Essa passada, mas eu... Vidinha? Não era o meu tempo esse filme. Não, nem do meu. Imagina que vai ser do meu. Tinha um desenho só do que eu vi agora no Cartoon at Work. Ah, é esse aí que eu vi também. Ah, tá. Drea Booth e acabaram. Fomos todos para uma clínica de reabilitação pra tirar o vício das lives, pois às 20 horas o dedinho já clica no YouTube. Não vai acabar, não, gente. Samile Medeiros, boa noite. Vim deixar meu like. Obrigado, Samile. Pati Vilheira. Ah, verdade. A Cláudia capuflou o passarinho no meio das folhas do nosso clorito. Mas foi dessa página aqui, gente? Não, né? Vocês pintaram outra. Acho que foi outra. A Ana Cláudia falou que é isso mesmo, Carolzinha. Os filhos abduziram ela lá. Tá vendo como a gente sabe? A gente vai criando um vínculo, né, gente? Mesmo sem se conhecer. Mesmo à distância. Depois tu coloca as cores no nosso caderninho? As cores são as mesmas que eu já usei na outra folhinha. Ah, é? As folhas ali? Essas folhas aqui são as mesmas cores dessas folhinhas miudinhas aqui do lado. Ah, Antony, obrigado. Só tô acrescentando um laranjinha aí de vez em quando. Oi, Ritinha, tudo bem? Oi, Ritinha. Boa noite, Carlinhos e Amados. Carol e Gabriel. Boa noite, Ritinha. Claro, Rincón. Não, foi do Home, você disse Home, Carol. Ah, tá. Janaína Nascimento, como vai ficar o Clubinho com a nova programação? Continuará igual, idêntico. Gabriel, não prometo que tu não vai cumprir. Já tô cumprindo e resolvido. Aleclaro Fondarão é o filme 3. Chama-se Ghostbusters, Além da Vida, Nostalgia Pura. Bete Delfino, Boa noite, Casal Amado. Ah, entendi. A Carol fazendo um programa de colorir na Amazon que vem. Tô ligada, Carol. Imagina, no dia que eu te ver isso aí, eu já vou estar lá nas galáxias, né? Rosemary Godinho. Oi, cara e Gabi. Desculpa eu sumir. Sua faculdade está tirando o meu couro. Parte de estruturas está me matando. Fora o cansaço do trabalho, que está pesado também. Mas vocês sempre estão no meu coração. Obrigado, Rosemary. Nossa. Tudo bom, Rô? A estrutura é de civil, eu adoro. Fran Nunele, por aqui. Cheguei, já deixei o like. Obrigado, Fran. Bênico Tia, por aqui. Zumira Guedes. Por sua causa, comecei a colorir. Obrigada. Ô, Zumira, que legal. Me viu, parece que os cachorros da vizinhança aí estão agitados, hein? Ao de vez em quando dá uns surtos. É, menina, é isso que a gente mora no sétimo andar, mas parece que é aqui do lado, né? Ah, olha lá, pois a uninha, coisa linda, maravilhosa. Ah, nenenzinha. A Luna está se acalmando, né, gente? Jeanette Lima, oi, boa noite, casada pessoal, boa noite, Janete. Tudo bem com você? Ele ainda é tão bonito. Eu não sei aqui, a gente está fazendo como se fosse duas folhas. Será que eu acho que é mais aqui no meio? Pode fazer como se fosse duas mesmo, é isso aí. Está tão bonito. Estou curtindo também. Samir Medeiros, Carol, hoje usei pela primeira vez a folha da canção para aquarela. Incrível como um material bom te proporciona uma boa experiência. Já melhora, né? E olha que meu pincel não era nem essas coisas todas. É, a gente com material assim próprio, né, já fica outro resultado. É verdade. E menina de aquarela tem papel sulfite. Desfalável. E tinha. Aí com o tempo eu fui descobrindo coisas. Minha mãe dizia, ai Carol, vai em uma papelaria pegar umas coisas decentes. Eu disse, mãe, está bom nesse papel aqui. Está bem bom nesse papelzinho aqui. E disse alguma coisa? Diga. Chacoalha a moita, Carolina. Pessoal, então vamos lá, vamos chacoalhar. Quem estiver na moitinha aí, sai rapidinho. Comenta aqui, né, que está na moitinha. Registra sua presença aqui na live. Pessoal do gravado, coloca aí. Estou no gravado. Beleza? Aproveita e deixa um likezinho aqui, porque para vocês não custa nada. E para a gente? Para a gente ajudar. É só o que a gente pede para vocês, né? É amizade e um likezinho. É isso aí. É amizade de vocês e um likezinho. Só bebe a Ávila. Luna Maria está ficando mocinha. Já o Zig está um terror. Ah, acontece. Por uns dois anos, mais ou menos, vai ser assim. Fica tranquilo. Vamos ver se a Luna Maria se acalma um pouco, né? Se acalma. Mas uma coisa, tem um elemento esférico que acorda o elemento esférico na boca. E na hora de dormir, se não está perto dela, ela não dorme. Nossa, ontem tentei esconder dela. Meu Deus, gente. Dali a pouco, ela se deu conta que não estava do lado dela e começou a incomodar. E madrugada incomodando. Cadê? Onde é que foi? Uhum. Gente. Lendo Vale, quando a Carol fala, não promete que você não pode cumprir, acho que o Gabriel treme. Não, é que a gente se dá a palavra, né? Eu cumpro. Páticasiano, boa noite, grupo e casal que amo. Boa noite, Pathy. Tudo bem com você? Oi, Pathy. Tudo bem. Tudo certo. Rita de Cassiotouque, que lindas folhas. Carol, obrigado. Carol Achilinovain está na moita. Francesca está na moita. Dani Gutierre está na moita. Só acompanhando. Lilian Casarejo está na moita. Mariangela Lana está colorindo junto. Francesca também. Thaís Rubo está na moita. Val Andrade. É só o que a gente pede. É duas lives por dia. Sete dias por semana. Val, tu não tem perda de mim não, Val. Mulher, mulher. Lilian Festa está na moita jantando. Janaína, são duas folhas mesmo, Carol. Olha, ficou lindo, gente. Fiz assim, gente. Quem sabe, né? Quem sabe dá um efeitinho legal. Pathy Cassiano, saudade do Tudo Bem. Tudo bem com você? Tudo bem com você. Denise Gutierre Machado. Estou na moita colorindo contigo, Carol. Não te abandono, não. E quando não tenho colorido o que você está fazendo, faça um parecido. Fofinha. Obrigado, Denise. Luísa Figueiredo está na moita colorindo Nice Little Town. Reninha Souza está na moitinha assistindo. Sueli Andrade está na moita colorindo Poço do Jardim Secreto. Ah, que legal. Dani Cigantinho está na moita. Franurele, gente, o quê? O que foi? Dani Cigantinho, Gabi, canta o Conversei, enquanto ainda podemos. Oh, Conversei, Conversei, quero falar com você. Escreve no chat pro Gabi ler. Para espantar a deprê. Vamos lá, vidinha. Não sei, não. Bora lá. A Sônia Correia, a Carol. Com que lápis fez as estrelinhas? Eu fiz essas daqui com canetinha branca. Com canetinha branca. Canetinha branca da Moline. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Moline, Moline. Essa aqui, ó. Essa canetinha branquinha aqui, tá vendo? Ótema. Vale a pena, recomendo. Uhum. Falando nele, fiquei passada. 13 dólares o livro da Ritinha aqui. É verdade. Aqui tá 140 com as meninas, 300 na Amazon. É isso aí. É, minha fia. Não é brincadeira, não. Não. E o passarinho? A gente vai fazer de que cor? Fazer amarelo. Faz. Sabe por que? Eu quero fazer o fundo azul. Alguém deu a sugestão do azul, né? Sim. Janeiro de nascimento. Ontem fiquei na moita só sofrindo com as notícias. Hoje eu tô facarela pra Carol não pensar que eu enjure as lives. E aí, Eixa Tabata. Boa noite, gente. Oi, Carol e Gabriel. Oi, oi. Saudade de vocês. Tudo bom, Tabata? Não, eu vou fazer o outro. Ontem, inclusive, a gente tava falando da Eixa, né? Daquela live. Ah, na live antiga. Ela apareceu. Verdade. E o Gabriel ficava brincando com o nome. Falava... Eixa Tabata. Tabata. Ai, gente, só um pouquinho que eu vou pegar uma inspiração de um passarinho aqui. Sabe aquele passarinho de Natal que ele é vermelhinho com... Hum... Acho que é um cardialzinho, né? Léia, Emílio, está na moita colorindo junto. Falava, Andrade. Não, Carol. A gente quer ir pras galáxias com vocês enquanto a gente mantém nossa saúde mental. Entendeu? Ah, então bora, né? Sueli Andrade. Eu também estou vendo no gravado, pois agora que consegui obter alguns livros. Boa, Sueli. Que bom. Qualquer dúvida que tiver a falar com a gente, tá? Mas acho que ele vai ser vermelho. Bruno Iglesias e Cristina Maciel. Boa noite, casal. Amado. Boa noite, Bruninha. E aí, já está batando. Olha só, gente. Eu tenho lápis verde. Ai, tá. Seja muito bem-vindo ao Clube de Membros, nosso clubinho. Olha só. Deixa eu te falar uma coisa assim. Quando você tiver um tempinho, por favor, passa na aba Comunidade. Que lá você vai encontrar todos os materiais que nós disponibilizamos para o Clube de Membros. E também, passa na aula pré-list. Lá são mais de cento vídeos disponíveis para você. Cento e vinte vídeos disponíveis para você. Cento e vinte vídeos disponíveis para você, tá bom? Então, não esquece também que no primeiro vídeo de cada série, no comentário fixado, você vai encontrar o link para acessar o material. Muitas vezes você não consegue encontrar lá na comunidade, que é um meio perdido. Então, no primeiro vídeo de cada série do trabalho, você vai encontrar o link para acessar, tá bom? Qualquer dificuldade que tiver, por favor, fala com a gente. Não esquece que nas terças e quintas-feiras, às vinte horas, lá na aba Comunidade, é que você vai encontrar o link para acessar o nosso encontro. Seja muito bem-vindo, Atá, Atá. Adorei. Pablito Bedeira, estoura muito colorindo o Curso do Rio, do Floresta Encantada. Ah, é? Nossa, Pablito. Gente, essa live do Curso do Rio, teve até champanhe no final. Verdade. E aí, Atá, Atá, oi, gente, boa noite. Ana Clara do Cadarão. Carol, comprei o Christmas Charme da Terezoca, boa. Clarice Dander, cheguei agora e tô na boa e tá falando de Clarice. Oi, Clarice. Tudo bem? E aí, Chatábata, agora faz parte do clubinho. Maria Rodrigues, boa noite, pessoal. Boa noite, Maria. Tudo bem com você? Dani Cita, adoro o Gabi, sento em vídeo, não é? Sento em vídeo. O Gabriel fala tão rápido que ele abrevia as coisas assim, gente. Sento em vídeo. Olha só. 120 vídeos disponíveis pra você. Desculpa. E aí, Chatábata? Pode deixar, Gabriel. Eu vou seguir todas as suas dicas. Boa. Tu viu? Eu vou gravar esse áudio e colocar pra tocar. Não é em momento que alguém entra no clubinho. Que eu consigo falar apautadamente. Cássia Lima, boa noite. Helena Rodrigues, eu não te abandonei você na minha internet before sexta. E de ontem, hoje, meu internet voltou. E o Virgínio Helena Rodrigues não te abandonou também, tá? Ah, tá bom. Valandrade Carol, mostra a referência. Não quero falar passarinho pra não dar pano pra manga. Laranja claro, vermelho. E um pouquinho de sepe embaixo do pescocinho dele ali. Ah, quero te falar pra mostrar passarinho. Dani Goutier, o curso do Rio é para os fortes. Eu não clorei, não. É, né, menina? Gente, naquela época era uma live por semana. Esse curso do Rio demorou quanto? Era uma live por semana, né? Era toda sexta que a gente fazia. Esse curso do Rio demorou quanto tempo pra terminar? Foram meses, né? Muito tempo. Eu vou com o Sepia de novo. Foi meses. Meu Deus do céu. E a gente era muito chato. Nossa, sério. Não, não. Eu me irritei comigo mesmo ontem. Não, talvez ainda a gente seja, mas pelo menos a gente não tá gritando tanto. Não, isso é chato eu sou por natureza, senão tem que mudar, né? Pelo menos a gente não grita tanto quanto antigamente, né? Mas se o microfone eu falava... Ah, caralho! E outra coisa, a gente não lia muito o chat, não, né? Não, eu não dava atenção pras pessoas. Eu achava um grosso. Uma grosseria só. Nossa, eu era meio educado, né? Gente. Nossa, como é que eu não conversava com o pessoal? É que eu era meio tímido também, né? Eu era meio grosso. É, mas tu cantava pirulim. Ah, não, isso sim, verdade. Janaina Nascimento. Carol, faz o colorido de Natal usando cola glitter pra decorar. Ia ser lindo. Nossa, é verdade. E aí, chataba, tá nem eu, Dani. Eu não quis arriscar colorir o curso do Rio. Eu ia desistir na metade do caminho. Dani Gutier, acompanhendo a floresta. Ah. Ela era da floresta ainda, né? A Dani Gutier. Gente do céu. Tá a extração. Qual você prefere, Carol? Curso do Rio ou suculentas? Prefiro o curso do Rio. Suculentas. Nossa, suculenta. Vamos pintar uma suculenta. Uma suculenta eu terminei, assim, na força do... Força do ódio. Porque um monte de gente abandonou o barco da suculenta, viu? Foi. E as pessoas escreviam no chat. Ai, parei. Ai, não vou pintar mais, não. Ai, deu. Janaína, nesse momento, as lives vão acabar sem o meu colorido da Canoquinho. Não vai acabar, Janaína. Calma. Já resolvi. Jana, eu estou colorindo. Eu estou pintando o pavão. É o pavão. Olha aí a pintadinha que ela tá pintando. Tu lembra? Eu lembro. Ficou igual a uma galinha pintadinha. Anny Silva, eu comecei e parei. Olho pra ele e a coragem terminar mete pé. Eliana Cabê, qual vai ser o próximo colorido? Carol. Ai, mulher, calma. Carol. Carol. Ai, meu Deus. Isso aí, Gabriel tá imitando um colega meu. Que é português, né? O Dani. Sim. Ai, ele falava como que era o Gabriel. Ô, Crao. Carol. 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 Ai, ai. Carol. 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 Ajuda, Carol. Dani Neri, não vai ler meu comentário. Que comentário, Dani Neri? Ah. Agora que eu ouvi. Dani Neri, passarinho. Que som é esse? Passarinho. Que som é esse? Pronto. Pintei meu passarinho. Como é que vai continuar? Continua. Não sei. Eu não sei essa música. Não é do meu tempo. Aqui era pra fazer um olho puxadinho. Aqui era pra fazer um olho puxadinho. Dani, não é do meu tempo essa música, Dani. Preciso descobrir como é que canta. Todo mundo fala dessa música. Ai, Gabriel. Do Castelo Rá-Tim-Bum. Como é que tu não sabe, criatura do céu? Não passava do Castelo Rá-Tim-Bum na minha televisão. Ah, esqueço disso. Pois é. Então, isso aí faz... Vou te falar que faz um bom tempo, hein? Eu nasci na época da TV a cabo, tá? Então, tinha que passar. Gente, tentei fazer aquele passarinho de Natal. Ficou lindo. Aquele passarinho de Natal. Passarinho. Dani, que eu tinha coitado das suculentas. Pois é. Dani, cita, Carol. Eu comprei um pano de prato de suculentas pra cantar toda vez que pegar ele. Ai, minha gente. Eu acho que eu vou indo nessa. Olha aí. Já adiantamos bastante. Amanhã, eu vou pro fundinho aqui, ó. Terminar, pelo menos, o pin de uruco aí. E depois a gente pensa também no fundo da... Ai, gente. Tô curtindo, hein? Vidinha. Desculpa. Diga. Te interrompei. Eu vou pular alguns comentários aqui, depois eu leio. E aí, já tá bata. Gabriel, lembrei de ti. Eu tava numa loja chamada Mil e Uma Festas. E, de repente, olhei na prateleira. E viu o quê? Pirulim, pirulim, pirulim. Alguém ligou pra mim. Tu viu pirulim? Vidinha. Pirulim ou tubim? Ou genérico? Não sei. Não, porque se for o pirulim, minha filha me avisa. Me diz o nome da loja que eu vou mandar buscar uma caixa. Eu tô morrendo de saudade. Jânia tem os livros. Pode ver, ela precisa ver esse curso do Rio. Gabi, você não fez música pra esse? Eu não cantava ainda. Gabriel mal lia comentários. É verdade. Ana Cláudio Cláudio, imagine se as lives da Suculentas fossem uma vez por semana. Acho que ainda estaremos nela. Ainda, né? Não, a Cláudio já tinha desistido. Ai, gente, eu tô achando tão legal esse desenho aqui. Tô amando. Mas amanhã eu volto pra continuar com a participação de vocês, porque amanhã Gabriel não vai estar na live. Não, é verdade, gente. Amanhã eu saio de folga. Amanhã Gabriel vai estar em Fortal. Essa hora eu estaria no avião. Essa hora, né? Que hora você chega lá, mais ou menos? Meia noite. Tá bom, tá boa essa vida de turista, não? Ô, uma delícia. Nossa senhora. Ai, gente. O cara sabe como é que eu chego nas viagens depois, todo quebrado. Todo quebrado. Todo cansado, quebrado. Minha gente, nós desejamos que vocês tenham uma excelente semana. Vamos lá, pessoal. Última semana de novembro, bem dizer, né? Última semana de novembro. Deixa eu pensar aqui. Estamos chegando na última semana do ano. Não, não, tem mais uma. Não, a outra do dia 30 já... Não, essa é a penúltima. É, a reta final do ano, né? A reta final do ano, pessoal. Com muita energia, com muita paz, com muito amor de coração. Que a gente termine esse ano maravilhoso, com ótimas notícias. E que venha o ano que vem com coisa muito boa pra todo mundo. Isso aí, minha gente. Então, a gente deseja uma semana aí com muita prosperidade. Uma semana bem iluminada, tranquila, com muita saúde pra todos nós. E amanhã a gente tá por aqui. Eu, né? Espero vocês aqui às 20 horas, beleza? Na terça-feira, Gabriel já tá de volta. Isso aí. Né, não? Vamos lá? Vamos lá, então. Pessoal, fiquem todos com Deus. Um beijo. E até mais. Boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou e volto logo, viu? Tchau. Tchau. Tchau.